Em versões mais antigas do ZWK havia um comando chamado limits que controlava, portanto que era uma variável que controlava o espaço de trabalho do ZWK. Tudo que estivesse fora desses limites não era regenerado de uma forma tão fácil, portanto tão rápida, e era uma forma do ZWK adquirir desempenho e performance. Há algumas situações que têm a ver com esse comando, que entretanto entrou completamente em desuso, que ficaram pelo caminho, no entanto, e que nos causam eventualmente alguns problemas. Eu consigo ver quais são os limites de um desenho, se eu utilizar um comando que também já não é muito utilizado, provavelmente muitos de vocês ainda não conhecem, que se chama Zoom Dynamic. Portanto, eu faço Zoom Z, Enter, e depois seleciono a opção Dynamic, e ele aparece-me aqui, os limites do meu desenho aparecem-me aqui assinalados. Portanto, aquilo que estamos a ver aqui é uma janela, portanto, com a área que eu quero fazer o Zoom, e o azul aparece-me o Zoom anterior, e a verde aparecem-me os limites do desenho. O que quer dizer que se eu desenhar alguns por aqui fora dos limites do desenho, provavelmente vou ter um problema que é recorrente em algumas situações, que é o problema das tramas partidas. Vamos fazer aqui um retângulo, seleciono o comando rec, e desenho aqui um retângulo, e agora vamos colocar aqui uma trama, uma trama onde isto acontece com frequência. Faço Hatch, vou escolher o meu padrão, e vou buscar aqui uma trama que é o Gravel. Gravel, portanto, escolho este padrão, que aqui está, faço OK, clico nesta área, Enter, faço um preview, aparentemente está tudo OK, vamos reduzir a escala, preview novamente, e cá está, começam-me a aparecer as tramas, então, assim, todas partidas. E ele fica com este aspecto, que aqui podem verificar. Como é que eu resolvo esta situação? De uma forma extremamente simples. Vamos carregar duas vezes para editar a trama, e vamos mudar a origem da minha trama. Portanto, eu clico do padrão da trama, clico aqui onde diz Specify Origin, Portanto, aqui, peço desculpa, vou voltar atrás, faço duplo clique na trama, dizia eu, ele abre uma caixa de diálogo do Hatch Edit, e agora, vou aqui onde diz Hatch Origin, e faço Specify Origin. Clico aqui onde diz Click to Set New Origin, e vou especificar uma nova origem para a trama, que será este ponto aqui, e de seguida faço OK. Ao fazer OK, reparem então, que a minha trama foi toda ela refeita, temos uma nova origem, ela mudou de posição, mas, aquele problema que tínhamos da trama aparecer toda partida, ficou completamente resolvido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto